Desafio Lucky Block do Sonic! Isso mesmo, Beto! Eu já estou vendo ele aqui do nosso lado! Sonic! Não! Foi bom enquanto durou, foi bom! Deve aqui, deixa eu ver, 14 segundos! Beto, mas sim que calma que eu ainda tenho isso aqui! Pera aí, o que é isso aqui? É um rifle aí que tem um ataque supersônico! Davi, isso é Sonic, mas é Sonic de ataque sônico! Cara, mas tudo bem, está servindo, mas e isso aqui? Sonic? O que é isso aqui, Davi? Que coisa horrorosa é essa aqui, rapaz! Eu não sei, Beto, assim que colocou isso aqui no nosso mundo? Não, não fui eu, eu sinto como se eu estivesse olhando no espelho de tanta feiura, cara! Meu Deus, isso aqui é para ser o Sonic? Não, Beto, você não está olhando no espelho, porque olha só, é muito pior! Ele até quebra aqui, olha, está aqui para você! Opa, está aqui o espelho, tá! É, realmente, nem consigo me enxergar nele! Mas o que é isso? Isso aqui era uma tentativa de Sonic que deu errado, pelo jeito! Não, Beto, pode ficar calmo, eu acho que eu já sei como arrumar isso! Como você vai fazer para arrumar? Opa! Ah, interessante! Você também tem? Eu também tenho aqui o tênis do Sonic? Calma aí, eu já vou arrumar aqui! Calma! É esse aqui! O que você está fazendo aí, posso saber? Aí, pronto! Este é o Sonic! Nossa, Davi! É, acho que ele veio errado! Muito obrigado! Muito obrigado, Davi! Obrigado, Beto! Então eu já posso cantar, né? Mas calma aí, Davi, Davi! Davi, pera, para de cantar, por favor! Onde você está? Eu caí no fundo do mundo, aqui no Void! Ah, mas então, ô Davi, olha, não sei se você lembra o que eu tinha falado, mas esse é o desafio do Sonic, só que é o do Lucky Block, olha só! Aqui, como você pode ver, tem vários Sonics mostrando o jóia, porque é para você deixar o like nesse vídeo, hein? Não vai esquecer, o Sonic eu coloquei ele aqui para pedir para você o like, pô! Vai deixar o Sonic ficar desse jeito, vai deixar ele ficar desse jeito aqui, deixa o like para ele ficar feliz assim! Que isso, Beto, nossa! Ô, Beto, se quiser aqui, ó, eu posso cantar uma música aqui, quer dizer, tocar uma música aqui para vocês deixar o like! Ah, eu já sei o que você vai fazer! Eu vou tocar meu violão! Vai então, toca aí, quero ver! Ninguém dá um, ninguém dá um, calma aí, calma aí, calma aí, isso aqui tá... Não, deixa comigo! Tá, então toma aí! Vai, eu vou tocar um som aqui! Não, deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui! Meu Deus, ô, Davi! Ó, agora eu vou tocar, serei! Tá bom, já chega, Davi! Já chega, Davi! Joga esse violão fora que você só tá usando ele como fachada porque o som tá saindo da boca! Toma aqui, então! Olha, muito obrigado aí! Perdeu até a orelha! O som foi realmente terrível! Não, foi incrível, Beto, que minha orelha saiu e ela não gostou! Davi, 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 por favor! Chega! O quê? Não estou aqui pra brincadeira, você está segurando a espada Caliburne, Davi? Porque hoje a disputa é do Lucky Block do Sonic e quem ganhar a disputa é o vencedor, sabia disso? Só que aí que tá, como faz pra ganhar? Você vai ter que abrir, Davi, alguns Lucky Blocks e pegar itens. Vai ser sorte ou azar? Dependendo do que você pegar, você vai ter sorte ou azar, é claro! E vamos ter uma batalha final pra ver quem é o melhor! Quem é o verdadeiro Sonic? Você não tá bem pelo jeito! É, Beto, eu achei que a disputa era da espada Caliburna! Não! Nossa, na real a gente pode usar ela no combate apenas! Mas também tem algumas TVs, né? Que dão vida lá no jogo, só que... Será que eu ganho vida? Davi me ataca! Me ataca pra eu ver se eu pisar na TV ou recuperar a minha vida! Toma! Calma! Davi! Davi, era só uma espadada! Tá, e que tal duas? Ó, não, duas me mata, vai! Pisei, eu acho que deu uma recuperada atrás aqui, vai, 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 me ataca aqui! Então, toma! E mais uma? E mais uma? Calma! Ô, Davi! Calma aí, calma aí, deixa eu te dar outra, calma! Não, não, agora deixa comigo! Não! Quer saber? Não importa! Acabaram as TVs! Davi, vamos começar isso aqui! No três, vai estar valendo e você sai abrindo Lucky Blocks, tem que abrir por fileira! Vai primeiro, então, essa fileira aqui, depois é de baixo e assim por diante! Pode começar? Calma, deixa eu ver aqui, deixa eu ir pra trás... Calma, Veloso! E agora? Calma, deixa eu me preparar... Eu vou aqui, então, eu fico aqui! Vai, fica aí, eu vou contar! Três, dois... É a verdade, é você... Tá valendo! Ah! Você não deixou eu contar, então eu não contei! Que isso, que isso? Eita, pra lá! Ah! Davi, eu consegui, eu vou até abrir o Lucky Block! Na mão... O que que tá acontecendo? Tá explodindo tudo aqui, Beto! Ô, Davi, eu já consegui 18 diamantes! Eu tô vendo que você tá tendo azar aí! Eu, por enquanto, tô na maior sorte aqui, tô na tranquilidade! Que isso, você tá na sorte? Tô na sorte, tranquilidade! Como eu disse, 18 diamantes, né? Ah, mas eu tenho uma calça, uma... Ah, eu também tenho, é de diamante! É diamante, ia falar uma camisa de diamante! Eu tenho uma calça, eu tenho um capacete, tenho um endepil, aqui tem tudo! Nossa, você tá me... É verdade, ele tá mesmo! Tá bom, Davi, não importa, eu posso conseguir também! Só que, Davi, me responde uma coisa agora relacionada a Sonic, que eu vou testar seu conhecimento pra ver se você tá apto pra participar mesmo desse vídeo, se você sabe tudo sobre o Sonic! O que, Beto? Vai, parei! Vai! Qual é o nome completo do Sonic? Calma! Qual é o nome completo do Sonic? Você que tá assistindo, gente, também comenta, hein? Quero ver! Deixa eu chegar até bem aqui, calma! Não vale pesquisar, Davi! Tá, mas eu só sei qual é o nome! Qual é o nome completo? É Sonic, o Pedrinho da Silva, o Josézinho e... Errou! Oh, que pena! Na realidade, o nome inteiro dele, se eu não me engano também, né, porque eu posso estar errado, é Sonic the Hedgehog! Que é Sonic o Ouriço! Então você está completamente eliminado! Mentira, é Sonic o Cachorro Quente, né? O Hot Dog! Ah, não! Não, Davi, você está errado! E se duvidar até eu, mas eu tenho quase certeza que é isso! Eu tenho quase certeza que não é isso, Beto! Para de mentir, rapaz! Então vamos testar outro! Davi, qual é o... Olha, eu quero ver! Qual é o nome... Qual é o nome do animal que o Sonic é? Acabei de falar! Eu já sei o que ele é, ele é um porco espinho... Você está brincando, vai, vai, fala sério, Davi! É, então tá bom, ele é uma barata! Davi, pelo amor de Deus, fala sério, que agora eu estou começando a desconfiar que você não está mais brincando! Ele é uma formiga! Tá bom, para aí! Ele é... Ele é um porco... Não, ele é um ouriço azul! Ele é um ouriço azul? Sim! Passou perto! Por quê? O que ele é, então? Ele é um ouriço azul escuro! Você está de sacanagem! Passou perto! Passou perto! Foi quase, vai! Então, Davi! Davi, o que o Knuckles é, então? O que o Knuckles é? Que animal ele é? Ele é um personagem! Não, mas que animal o Knuckles é? Que animal ele é? Isso! Ah, eu não sei! Davi! Eu não sei se você está preparado para continuar participando aqui! Ah, sei lá, pergunta para ele, ele deve saber! Ah, eu vou perguntar, mas aqui só tem o Sonic no Lucky Block, cara! Não tem como! Então, vai! Então, o que animal o Tails é? Olha só, hein! Mas, qual que eu vou saber? Eu acho que ele é um animal voador, né? Porque ele voa no jogo! Helicóptero! É helicóptero! É isso! Ah! Nossa! Davi, está bom! Olha, eu vou mudar um pouco as perguntas! Eu vou facilitar um pouco, Davi! Ó! Quem é o vilão de Sonic? Pelo amor de Deus! É um bigodudo! É o... O Botnik, né? O Botnik! Ai, cara! Eu vou dar até... Davi, parabéns! Finalmente! Acertou pela primeira vez! Ô, louco! Finalmente! Finalmente, hein, Davi! Agora eu vou tomar um leite aqui que eu estou cheio de sepento! Ô, Beto! É, eu tenho uma pergunta para você! Eu estou com duas poções da Unlucky Potion e uma poção da Unlucky Potion, maçã dourada e maçã dourada encantada! Eu estou bem! Isso eu estou! Eu também, Beto! E olha só, eu vou tentar fazer um portal do fim aqui para nós! Não, calma, calma! Mas depois, por enquanto, vamos juntar os itens aí! Vai abrindo, você é, Davi! Pelo jeito, abriu mais que uma camada, hein, cara! Era só para abrir uma camada! O quê? Eu não sabia! Ô, meu Deus! Não! O que aconteceu, Beto? O que aconteceu? Fica calmo! O que aconteceu, Davi? O quê? Você está ativando o instinto superior? Davi, eu abri o Lucky Block que veio um baú, correto? Correto! Dentro deste baú tinha... Não, é errado, Beto! Dentro desse baú tinha madeira, correto? Ah, talvez! Davi, eu só precisava de madeira para começar a fazer um peitoral de diamante, coisas do tipo! Só que, em seguida, eu abri um Lucky Block que veio TNT, eu tentei correr para abrir o baú e tirar as madeiras de dentro, mas foi tarde demais e todas foram para outro mundo! Agora estão descansando em paz! Ah, então vamos lá buscar! Porque elas não devem descansar em paz, elas devem descansar em... É, talvez, né? Davi, elas morreram! As madeiras morreram! Como que elas... Como que madeira morre, Beto? Eu não sei, Davi, mas elas morreram para a TNT! Eu não acredito que elas morreram para essa maldita TNT! Agora vamos acabar com essa TNT, então... É, você poderia me dar uma força, Davi? Como? Eu estou preso dentro de uma cápsula de vidro com obsidiana também e tem uma água me sufocando! Eu estou quase conseguindo terminar de quebrar, mas vai ser impossível terminar a TNT! Aqui, Beto, quebra para você aqui, pronto! Nossa! Muito obrigado! Eu salvei sua vida, você que não quis ser salvado! Davi, você viu o que aconteceu, né? Você salvou a minha vida? Você ainda fala isso? Eu falo isso por quê? No último momento, o cara chega lá para supostamente me salvar, você quebra e eu morro daí! Ô, Beto, eu salvei sua vida, eu quebrei tudo aqui! Eu estou até desconfiando que você deve ter me atacado! Estou brincando, aí também já é demais! Tá, mas você está brincando, né, Beto? Na verdade! Ô, Davi! Ô, veio um baú, mas não tinha madeira! Que legal! Que legal! Ai, ai, essa sorte na vida é grande, né, cara? Sim, calma aí! Estou formando um portal, Beto! Foi mal, Davi! Eu só queria ver se meu arco está com infinidade, pior que eu nem estou zoando! Ai, deveria estar, porque agora eu vou te matar! Não, não, não! Calma aí, Davi, é sério! Eu nem te matei! Tá bom, Beto! Seu lobo me matou, cara! Faz um desconto aí! Eu nem tenho lobo! Tem sim! Quando eu te ataquei, eles me atacaram! Davi, você me matou, cara! Eu te matei nada! Foi o lobo, então! O lobo não é meu! Não é responsabilidade pelo seu lobo, não! Não, eu vou matar o lobo que aparece... Ah, não! Não, eu tô mais! Esse cubo de Lucky Block virou uma vergonha! A gente vai batalhar no fim mesmo! Não tem como andar aqui, cara! Eu vou ter que tirar o tênis do Sonic! A gente já vai batalhar no fim, Beto! Esse aqui é o fim, porque não tem nada mais aqui! É verdade! Esse aqui é o fim dos tempos! Mas, Davi... Calma aí, calma aí! Agora que eu percebi, eu estou te poupando de muita coisa! Davi, vou voltar com algumas perguntas novamente, pra testar seu conhecimento de Sonic! Nossa, cara! Mas eu só tô fazendo pergunta fácil, hein! Eu vou... Essa aqui! Se você errar, é sério! Eu vou ter que fechar o vídeo agora! Por quê? Vai testar o OK aí agora, então! Vai, vamos ver! Vai, Davi! Qual é o nome da primeira fase do primeiro jogo do Sonic? Eu já sei qual é! Qual é o nome? É pedindo da sua, a Josazinha! Calma aí, calma aí! Davi, Davi! Eu sei, eu sei, eu vou falar sério! Eu sei, eu vou falar sério! Fala sério, por favor! Vai que eu acabo acreditando! Do jeito que tá as coisas, eu vou acabar acreditando! É... Green Hills! Ô, mas tem um final, vai! Green Hills, onde? Aê! Agora, ó! Mas, cara... Você não tá orgulhoso disso, não, né? Isso é o mínimo! É o mínimo! Não, mas... Só que é Green Hills, né? Green Hills! Não, Davi! Olha, vou fazer outra, então! Vou fazer outra! Agora, qual... Agora, você vai ser pego! Qual é o nome da segunda fase do primeiro jogo do Sonic? Ah, pergunta pro Sonic, eu não sei! Qual é o nome da segunda fase? Eu não sei, eu não lembro! Sério, Davi? Não, não é que você não lembra! É que você não sabe! Porque, cara... Você tava muito próximo... Então, como você sabe que eu não sei? Então, como você sabe que eu não sei? Davi, sabe por quê? Sabe qual é o nome da segunda fase? Qual? É Green Hills Zone, só que zona 2! O quê? Não, mas... Não, não vai... Não, não o quê? Tá mentindo, Davi! Tá mentindo pra mim! Alguém tem que conferir aí! Ah, pode conferir! Davi, Davi! Eu vou ter que... Eu vou ter que te expulsar, cara! Regra é regra! O que que você... O que que você está fazendo neste vídeo aqui? Eu tô pegando madeira! Porque eu achei madeira! Uhul! Boa! Ah, eu tô morrendo na lava, cara! Sério, eu já não aguento mais, Davi! Vamos realmente pro fim! Vamos lá! Olha, mas agora... Agora eu vou pegar leve! Falta só o portal! Sim, ó! Vamos então focar em conseguir o portal! Só que eu vou continuar... Fazer uma pergunta agora leve! Que não é pra testar o seu conhecimento! Só me diz! Que se fosse pra você selecionar um personagem de Sonic! Pra ser na vida real! Quem você seria tirando o Sonic? Porque daí também é... É chatão daí! Ah, eu já sei que eu não seria! Quem? Na vida real, hein? Seria o Davi! Mas ele faz parte do elenco? Ele faz parte do Sonic, né? Faz! Ah, nossa! Ele é secreto? Nunca ouvi falar! Oh, oh! É um novo personagem! Você não ficou sabendo? Não fiquei! Davi, por favor, responda com seriedade essa! Eu queria muito saber! O quê? Qual personagem seria o Knuckles? Na vida real! Eu seria o Knuckles! Sério? Sério! Olha, o meu personagem favorito é o Knuckles! Só que, Davi... Na vida real, eu seria o Tails! Porque, cara... Eu ia poder voar! Pronto, acabou! Ah, mas o Tails não voa! Você sabia, né? Ah, Davi... Ele dá um impulso, consegue dar uma voada e depois ele sai caindo com o estilo! Nada a ver! Ele sai caindo suando! Você não caiu o Sonic, não! Davi, mas o Tails voa sim! Ele voa sim! É por pouco tempo, mas ele voa! Oh, Beto! Eu não quero ser burro de carga do Sonic, não! Mas... Mas por quê? Por quê? Beto, você não sabe o que aconteceu com o Sonic? Mas eu tô perguntando qual personagem você seria na vida real! Não tô falando que o Sonic vai tá aí também, cara! Olha, eu seria o Knuckles, eu tô falando! Sério? Tá bom, então! Eu seria o Tails! Então tá bom! Então, muito obrigado, Davi! Acrescentou muito na minha vida essa sua resposta! Agora sabemos que o Davi... Mas por que o Knuckles? Vai, dá um motivo! Porque o Knuckles... Ele é legal! Não sei que eu não tenho motivo! Sério, Davi! Você tá só de brincadeira! Eu tô querendo uma resposta séria, vai! Você tem que... Tem algum motivo pra você preferir o Knuckles? Qual é o motivo? Porque eu não tenho outro personagem! Como não? Tenho... Pô, tenho o Tails, tenho o Shadow... Cara, tem muitos! E o Shadow? Eu não conheço esse Shadow aí! Quem é esse Shadow? Davi, por favor! Eu vou ter que encerrar o vídeo agora, cara! Não tem jeito, Davi! Não! Tá, tá, tá! Eu vou ser o Knuckles, porque o Knuckles é legal! Ele é um cara... O cara é muito legal! Ele é um cara super incrível! Ah, entendi! Tá bom! Ó, eu também gosto do Knuckles! Então, por que você gosta do Knuckles? Porque eu gosto do Knuckles? Porque, cara... O Knuckles, ele... É... Ele tem uma... É legal! Você entendeu o motivo de eu gostar do Knuckles? Mentira! Eu gosto do Knuckles, porque ele é tipo... O que... Tipo o Vegeta do Sonic, sabe? E eu gosto do Vegeta! Que isso, Beto? Que isso? Você tá falando que o Knuckles é o Vegeta? É igualzinho, né? É um... É super parecido, tanto é que o Sonic até virou Super Saiyan... Sim, né? Ele virou Super... Super Saiyan... Sonic? Davi, ó! Acho que já chega, já! Davi! E seguinte! Tem uma coisa! Eu já coloquei... Olha, eu já tô com o Flamengo! Eu já coloquei o portal aqui, ó! Que isso? Sumiu o portal do fim aqui, as partes que eu tinha colocado? Eu já coloquei... Eu tenho aqui, Beto! Eu tenho aqui! Coloca, Davi! E vamos pro fim! Eu acho que, pra mim, eu já tô preparado pra batalha! Eu não consegui a minha incrível armadura, não consegui a madeira, né? Pra poder fazê-la, porque diamante é o que não falta! Diamante é o que não falta, mas falta realmente conseguir, Davi! Madeira! É, eu sei, Beto! Já tem madeira aí! Ah, então me empresta, por favor! Eu tenho aqui! Então me empresta aí, que eu preciso! Onde você se encontra? Me dá madeira, porque, cara, eu não tenho armadura de diamante por causa só disso! Ô, Beto, você tem madeira, mas quem disse que eu vou te emprestar? Ah, então toma aí a explosão! Não, 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 não! Calma, Beto! Eu posso te dar, então! Eu posso te dar! Então vai! Cadê a madeira? Eu já morri na explosão, o cara nem viu! Calma! Último olho! Cadê a madeira? Beto, tá aqui suas madeiras! Finalmente! Pera! Você realmente vai ser legal desse jeito comigo, Davi? Eu que sou uma pessoa terrível! Você vai ser legal comigo? Agora você faz isso aí, Beto! Davi, calma! Você me deu uma mesa de trabalho pra quê? Pra você... Desfazer, tosando! Toma isso aqui, ó! Davi! Você jogou no Void! Fique calma, que eu tenho mais! Tá bom! A culpa também é minha de não ter... Davi, você tá bem? Ah, mas eu não tô muito bem hoje, mas cadê você? Calma! Onde você está? Eu tô aqui... Calma! O portal já tá ligado já, hein? É, eu já liguei, Beto! Muito bom! Nossa, a batalha é sem caminho então, Davi! Olha, eu acho que já é bom a gente já batalhar! Eu entrei no fim até! Calma, Beto, que eu já tô aqui com as madeiras! Eu tô aqui no fim! Vai ser o jeito de batalhar aqui, mas, meu Deus! Tem o Ender Dragon, Davi! É, por favor! É, vamos ter que tirar o Ender Dragon daqui, meu Deus! É, então eu te ajudo pelo menos nisso! Então, teve um probleminha técnico aqui, eu não lembrava... Mentira, eu lembrava sim, mas eu tava com preguiça! Ah, vamos ter que eliminar o Ender Dragon! Calma, Beto, que eu tenho um arco e a gente vai conseguir! Tá, deixa eu só acertar lá! É, quando a gente resolver esse probleminha aqui, a gente volta! Problema resolvido agora, Davi! O dragão já foi pro espaço! Agora sim dá pra eu batalhar! Eu, Karo Knuckles, contra o Davi, que... Quem você é, Davi? Quem você seria agora nesta batalha? Robotnik? Eu seria o Sonic! Ah, então a gente tá bem! Você vai de Sonic? Vem que é parado rapidinho, Beto, sim, eu vou de Sonic, mas... Então, olha só, vai começar essa batalha! Eu posso contar? Calma, você também não pode atirar, né? Tá, tá, tá bom! Me fala quando a sua vida estiver cheia que eu vou contar e vai tá valendo, Davi! É sem dó e sem piedade! Calma, deixa eu terminar aqui... Beleza aqui... Eu já tô totalmente pronto, você tá? Eu tô aqui, eu vou começar! Calma! Beleza, só deixa eu ficar isso em mim e pode começar, Beto! Tá valendo! Tome isso! Ah, não, essa batalha vai dar errado! Ai, 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 que tal a gente tirar o tênis do Sonic da batalha? Vamos tirar, então? Eu acho que é bom! Tá, tirei! Tirei, vai, 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 vai! Agora a gente tá descalço aqui, tá no... Eita, rapaz! Sai daqui! Rapaz, Beto tá louco, né? Davi, para de usar Ender Pérola! A Ender Pérola! A pérola da End, do fim! Tá escapando, essa não vai escapar, não! Tô, tô escapando! Agora comi maçã dourada encantada, ô dó! Ah, eu também! Sério? Sério! Ah, mas vem cá, então! Eu tenho poção lá pela cidade, tá? Cara, é sério, eu te acertei algumas vezes, não é possível! Ah lá! Eu te acerto, você não leva dano! Sem brincadeira mesmo, Davi! Não é querer ser choro de perdedor aqui, não! Não beça, não beça, não beça, não beça! Vamos lá, agora deixa eu acertar o Davi aqui, provar que não dá dano mesmo, ó! Acertei, agora foi! Ah, agora vai, então, né? Agora vem! Já quebrou a armadurinhazinha, Davi? Eu não sei! Não vai comer outra, não! Não vai comer outra! Ô, sim! Eu já vi um Lucky Potion em mim! Que bom! Ah, então vem! Não! Toma! Uh, consegui! Eu quase morri, Davi! Nossa, eu cometi os piores erros da minha vida! Você também tá com um Lucky Potion? Eu também tô! Ai, cara, que horror! Eu não deveria ter usado ela, mas sorte que eu tinha a massa dourada encantada! Cara, eu tomei a Lucky Potion, só que não adiantou! Porque a Lucky Potion, ela ainda consegue não ser tão melhor que a minha massa dourada! Ai, eu tô com lentidão e levando dano, e eu tô com cegueira! Quanto tempo? Vê aí, Davi! É, o tempo passa, eu não sei, é um minuto, eu acho! Nossa, sério? Sério? Como que você tá me vendo, então? Eu tô vendo, Davi, porque aqui no fim dá pra ver a sua sombra, olha pra trás! Eita, calma aí, calma aí que eu tô indo aí, então! Vem! Opa! Ah, vem cá! Toma! E aí, Davizão? Uhul! Fica embora, né? Ah, não! O cara jogou a Ender Pérola! Eu vou chamar só assim agora! Ô, Betinho! Onde você foi? Eu tô me escondendo, vou esperar essa lentidão descansar, sair! Ah, não vale, eu também tô esperando, mas não passa nunca, cara! É, pelo jeito que ela vai passar, então, né? Meu Deus! Onde você está, Davi? Diga-me! Não, nunca! Por favor! A gente pode resolver isso mais rápido! Eu não aguento mais! Caraca! Nunca passa? Olha, saiu... Saiu o efeito da náusea! Sério? Pra mim não tem náusea! Ah, é porque eu joguei a outra em você! Eu só tenho aqui veneno atualmente! É, fome! Eu não tô enxergando nada! Ah, tô te vendo agora! Eu também tô te vendo, Beto! Também tô te vendo! Saiu a náusea! Você tava com náusea, então? Você tava pior que eu, então! Calma! Eu tenho que dar uma saída aqui! Tenho que esperar essa lentidão sair! Ai, cara! Essa lentidão realmente tá atrapalhando! E tá me atrapalhando também! Eu acho que eu tenho a porção da velocidade! Ah, não! Tchau, acabou! Eu não aguento mais! Ah! Urra! Venha! Venha aí, Davi! Não! Cara, o cara tá coletando as minhas flechas, porque eu tô errando tudo! Ai, ai! Esse é o pior arqueiro que eu já vi, Beto! E aí, eu não te acertei? Ah, você tá aqui! Eu tava enxergando outra coisa lá! Para! Você não vai me acertar nunca! Cara, o pior é que eu tenho que prever o seu pulo! Olha lá, te acertei! Caiu! Não! Como não? Ah, agora eu caí por conta própria! Sem dúvida! Eu caí por conta própria! Você caiu pro fim! Davi, você tá mentindo! Você caiu na hora que eu te acertei a flecha! Eu caí por conta própria! Sabe por quê? Eu tô vendo aqui na beirada, nem tem como não cair! Não! Eu consegui me segurar! Mentira! Então dá tempo e vem pra batalha! Mas eu vou tomar um leite pra tirar os efeitos! Agora é batalha sem armadura, sem nada, só no soco! Agora vai, hein! Davi chorou! Perdeu o robô! Mas agora vai! Batalha no soco está valendo! Toma! Não! Eu sou mito do PVP, rapaz! Eu treinei por muitos anos com o mestre das artes do PVP e agora estou aqui pra mostrar, humilhar e acabar com o meu grande amigo, o Rei Davi! Me diga quanto você tem de vida! Quantos corações você perdeu? Eu perdi só três! Nossa, eu tô perdendo nada, Beto! Eu perdi vários! Eu tô com dois só! Só tô com dois corações! Eu tô brincando, tá? Eu nunca tive brincando tanto na minha vida! Eu tô com cinco ainda! Eu também, Beto! Tô com cinco! Não é possível que tá empatada essa batalha! Agora o Davi conseguiu me dar uma humilhada aqui! Nossa, eu vou perder, cara! Eu não acredito, Davi, que eu vou perder! Cadê você? Cadê você? Não! Eu perdi como? Quanto você ficou? Eu fiquei com... O máximo que eu cheguei foi no quatro ou no cinco! Sério? Sério! Agora eu recuperei tudo! Ah, você tá mentindo! Eu duvido! Você ficou com o meu coração, mas você tá falando que ficou com mais só pra parecer que fica mais bonito! Não, eu não fiquei com o meu coração! É, sim! Quem concorda comigo, comenta aí! Davi, você tá falando pra ficar mais bonito! Ninguém, né? Ninguém! Ó, se você concordar com o Beto, você tá banindo o meu canal! Ó, Davi, chega dessa história, Davi! É sempre a mesma história! É, eu não ficava dando ninguém! Eu tô zoando, mas, ó... Beto! Davi, vem cá! Tá, vamos resolver isso! Dá TP de novo! Vamos resolver no soco! Eu vou usar o botão de transporte aqui, ó! Vem, então! Vem cá! Vai! Tá valendo! Ah, assim não vale, né? Assim não vale! Ah, assim não vale! Não vale! Calma, calma! Deixa eu abrir! Deixa eu abrir o bloco, o bloco, Beto! Deixa eu abrir o bloco! Não deu! E eu caí! Ah, deu ruim! Tá valendo! Deixa eu abrir o bloco!